A paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo ao seu programa Abrindo a Bíblia Que bom ter a sua companhia Eu sou a pastora Daniela Gama Estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa E o Abrindo a Bíblia, como você já sabe Ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Nossa igreja querida A qual nós mandamos um forte abraço aos nossos presidentes Ao pastor Jonatas Câmara A nossa pastora Ana Lúcia Câmara Eles que dão cobertura a esse ministério Que dão cobertura às nossas vidas E queremos também aproveitar para mandar um forte abraço A todos os assembleianos E a todos vocês De outras denominações Você também que não frequenta nenhuma igreja Mas que todos os dias acompanha o programa E é edificado pela palavra de Deus Portanto, muito obrigado pela sua companhia O programa vai também no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil E eu sempre convido você a vir conhecer A vir saber Se inteirar dos cursos Que a Faculdade Boas Novas oferece Tá bom? O crescimento Adquirir sabedoria é algo que a Bíblia recomenda Então eu recomendo a você Não importa se você está há muito tempo parado Não tem problema Vem pra cá Vem pra Faculdade Boas Novas Vem fazer parte desse time de campeões De pessoas que estão em busca do conhecimento Da sabedoria A Faculdade Boas Novas possui os melhores preços Os melhores professores do mercado Tá bom? Eu tenho certeza que algum dos cursos Vai se adequar àquilo que você precisa Vai te ajudar Tanto financeiramente Porque vai qualificar você E vai te ajudar no ministério também Ok? Então vem conhecer a Faculdade Boas Novas E falando de educação Nós queremos falar também do IEBN Que também é parceiro deste programa O Instituto de Educação Boas Novas Onde você pode matricular o seu filho A gente já está caminhando aí pro final do ano Você que já está de olho Procurando uma escola de excelência Pra colocar o seu filho Nós recomendamos o IEBN Faça uma visita E já reserve a vaga do seu filho Para o próximo ano letivo Tá bom? Esse é o projeto de educação Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus E com certeza ali no IEBN Os meus filhos estudam lá E eu posso falar também Ser testemunha do trabalho de excelência Que eles fazem Tanto na parte secular E também na parte de princípios E isso nos ajuda muito Porque além de ensinar a palavra Eles ensinam também E fortalecem isso nas crianças Princípios cristãos Princípios de honestidade Princípios de sabedoria Então assim Eles fazem um trabalho maravilhoso Eu convido você A vir conhecer o IEBN Quero mandar também Um grande beijo Um grande abraço A pastora Nelly Modas E aqui eu vou pedir pra colocar Pros meninos mostrarem Essa roupa linda Que eu estou vestindo Essa roupa faz parte Da nova coleção Da pastora Nelly Olha gente Essa aqui é uma saia jeans Aquele jeans bem fininho E olha só o detalhe Dessa blusa Essa blusa linda gente Linda linda Faz parte da nova coleção Que a pastora Nelly trouxe São roupas lindíssimas São roupas muito elegantes Eu quero convidar você A conferir Tá bom? A pastora Nelly Veste a pastora Raquel Santos Veste o Abrindo a Bíblia Tem nos abençoado Tem investido Nesse ministério Tá bom? Você pode conferir aí Na tela do seu vídeo O contato da pastora Nelly 991-36382 Tá bom? Então assim Já me perguntaram Tem roupa pra jovem também? Claro que tem Eu sou jovem Né? E dá pra se vestir Não tem roupa indecente ali Ali não tem não Tem roupa decente Tem roupa que vai te deixar Bem elegante Bem arrumada Tem roupa pra várias ocasiões ali Pra você ir pra igreja Pra você ir pra uma festa Tem roupa também pra você ir pra um casamento Pra uma ocasião mais especial Então você que é de Manaus Você pode agendar Uma visita lá com a pastora Nelly É aqui próximo da Rede Boas Novas E você que é de outra cidade Você pode acessar a fanpage Da Nelly Modas Tá bom? Nelly Modas Você vai ali no Facebook Você vai conferir as fotos Vai conferir as novidades Dessa loja abençoada Falando disso Eu quero falar também De outra parceira do programa Que tem cuidado da pastora Raquel Que tem cuidado de nós Que é a Adriana Oliveira Ela que é Uma das melhores Cabeleireiras da cidade de Manaus Você pode conferir Tá bom? O serviço da Adriana Ela é maravilhosa Eu fui lá e fiquei muito satisfeita Com o meu cabelo Não só da beleza Mas da maciez Da qualidade do serviço Que ela faz E são essas pessoas Que tem nos ajudado A colocar o programa no ar Todos os dias Com mais qualidade pra você E agora eu quero falar pra você A respeito do nosso tema de hoje O tema é Aprendendo a viver contente Esse tema Deus falou comigo Fortemente no meu coração Eu já fui ministrada com ele Eu tenho certeza Que eu vou ser ainda mais E eu convido você Você tá chateado hoje? Tá triste? Tá aí se queixando da vida? Tá aí com um monte de problema? Eu quero convidar você A preparar o teu coração Abrir o teu coração E a tua mente Pra palavra do Senhor Porque eu tenho certeza absoluta Que ao final desse programa Você não vai estar Mas dessa forma Como você tá se sentindo agora Se você tá se sentindo ruim Tá bom? E eu quero pedir uma ajuda de você Quero pedir que você Que conhece outras pessoas Que estão passando aí Por um momento de muita tribulação De muito sofrimento De muita luta Convida essa pessoa Fala que o programa já está no ar Nós estamos ao vivo E o tema de hoje é Aprendendo a viver contente Nós vamos aprender isso Com a palavra do Senhor E eu tenho certeza Que isso vai nos levantar Vai nos alimentar Vai nos fortalecer Amém? E nós vamos receber com certeza A vitória do Senhor Porque a vitória Nós conseguimos Mediante a nossa fé E quando a gente tá pra baixo Quando a gente tá triste A gente não coloca A nossa fé em ação Tá bom? Vou pro intervalo Aproveita Convida aí As pessoas Dos teus grupos Do WhatsApp Das suas redes sociais Eu aproveito também Pra agradecer a companhia Você que tá assistindo aí A transmissão Pelo Facebook Pela nossa página Do Facebook Muito obrigada Pela sua companhia Avisa outras pessoas De outros estados De outras cidades Pra que elas possam também Receber a palavra do Senhor O ânimo do Senhor Nesse dia Ok? Intervalo eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Nós estamos ao vivo Você que nos acompanha Pela TV Boas Novas Em todo o Brasil E você também Internauta Que nos acompanha Pela transmissão Ao vivo Pelo Facebook Seja muito bem-vindo Ao programa Abrindo a Bíblia O tema de hoje Um tema muito especial Gente Muito especial mesmo O Senhor colocou Esse tema no meu coração Eu preciso desse tema Eu preciso aprender isso E nós vamos Aprender juntos Vamos compartilhar A palavra do Senhor O tema é Aprendendo A viver contente E esse tema Está baseado No livro de Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Em diante Do 11 ao 13 Vamos começar aqui Lendo esse texto Se você tiver sua Bíblia Pega lá sua Bíblia Pega a caneta Risca sua Bíblia Pega papel Anota Anota aquilo que o Espírito Santo For falando ao seu coração Tá bom? Se você não tem a Bíblia No livro aqui Em papel Você pode pegar também No seu celular Se não Aí você só presta atenção Que eu vou ler aqui pra você Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Versículo 11 De Filipenses 4 Digo isso Não por causa da pobreza Isso aqui são palavras Do apóstolo Paulo Porque Aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Amém? Aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Versículo 12 Tanto sei estar humilhado Como também sei ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece O versículo 13 Ele é muito conhecido Tudo posso naquele que me fortalece E é interessante que Esse versículo Muitas pessoas dão aquela conotação Tudo posso naquele que me fortalece E só fala assim Dos momentos bons De estar sempre por cima De ter sempre abundância E tal Só que o apóstolo Paulo Na verdade O que ele quer dizer aqui É que ele sabe Enfrentar Todas as circunstâncias E ter vitória Em todas elas Portanto Se você está passando Um momento difícil Da sua vida Seja espiritualmente Seja financeiramente Seja na sua família No seu casamento Em qualquer área que for Nós temos algo a aprender A Bíblia diz querido Que tudo contribui Para o bem daqueles Que amam a Deus Você ama a Deus? Se a tua resposta é sim Então a palavra de Deus Se ajusta a você Se adequa a você A minha resposta é sim Então Mesmo Se eu estiver Ou quando eu estiver No deserto No momento difícil A palavra de Deus Que tudo Diz que tudo contribui Para o bem daqueles Que amam ao Senhor Então hoje nós vamos falar Um pouco a respeito disso Dessa lei do contentamento Desse princípio do contentamento Talvez você diga assim Pastora Tem gente que vive alegre Você conhece pessoas? Eu conheço pessoas assim A pessoa está ali contando Até a dificuldade Mas ela está rindo Está dando glória Conhece pessoas assim? Tem pessoas que naturalmente Já tem uma tendência São pessoas assim Mais resilientes Que suportam melhor as lutas Mas não são todas as pessoas Que são dessa forma Certo? Talvez você não seja assim Eu também não sou muito Mas a Bita está dizendo aqui Olha, o apóstolo Paulo está dizendo E essa palavra aqui Faz toda a diferença Aprendi A viver contente Ou seja Sabe o que o apóstolo Paulo Estava dizendo? Que ele não era assim não Mas ele aprendeu a ser E isso é muito interessante Alguns dias atrás Estava conversando com algumas jovens Da nossa igreja A qual eu aproveito Para mandar um grande beijo A todas elas A toda a igreja A área 139 Onde nós estamos ali Pastoreando Cuidando desse rebanho E eu estava falando para elas Que eu estou em construção Nós estamos em construção E essa obra só será finalizada Quando o Senhor nos levar para a glória Quando o Senhor nos der um corpo restaurado Quando o Senhor nos levar para aquele lugar Que Ele está preparando para nós Enquanto nós estamos aqui Nós estamos constantemente em aprendizado Nós estamos amadurecendo Nós estamos nos tornando pessoas melhores E o Senhor sabe muito bem O Senhor nos fez E Ele sabe que o ser humano Se Ele tiver tudo na mão ali Se Ele tiver tudo assim maravilhoso A tendência é muito forte De Ele se afastar de Deus A tendência é muito forte De Ele se tornar uma pessoa egoísta Então assim Muitas vezes o Senhor usa As lutas As dificuldades Às vezes a escassez Para nos ensinar a ser pessoas melhores Então Nós vamos hoje Aprender A viver Contente Mesmo Estando na luta Mesmo estando em escassez Mesmo estando com problemas Amém? Isso não significa Que nós vamos nos acomodar Pastor Eu tenho que aprender a viver contente? Tem Nós temos que aprender a viver contente Isso não significa Que nós vamos aprender a estar acomodados Não, não, não Não é isso Nós vamos viver contente E esse contentamento Ele nos dá esperança E nos fortalece A ir em busca dos nossos sonhos A ir em busca Daquilo que Deus prometeu Para nós Por exemplo Se você está passando Por dificuldade financeira Muitas pessoas Estão enfrentando Dificuldades financeiras Você vai dar glória a Deus Pelo que você tem Amém? Você vai olhar Para você Se você tem um teto Se você está vestido Com uma roupa Talvez não seja Da Nelly Então nesse ponto Eu estou ganhando de você Porque eu estou vestindo Uma roupa muito boa Uma roupa de excelência Mas independente disso Se tem uma roupa em você Se você tem uma roupa Se você tem calçado Se você tem algum alimento Pode até não ser Aquilo que você gostaria Mas se você tem algo Se Deus providenciou algo Para alimentar você Alimentar a sua família Se você tem um teto Se você tem uma família Poxa gente Quantas coisas a gente pode Enumerar Coisas que Bênçãos Que o Senhor já Providenciou para nós E nós temos que valorizar Sabe o que que acontece Quando a gente não vive contente É porque a gente Aprende E foca Só naquilo que a gente Ainda não tem E aí Quando a gente Quando isso acontece Se a gente permitir Sabe o que que acontece A gente se torna pessoas Que vivem reclamando Que vivem murmurando Que vivem falando mal da vida Sabe Que vivem contando miséria Que vivem contando derrota Porque até essas pessoas Que vivem contando derrota Se elas parassem para ver Que elas estão respirando Que elas têm vida Que elas estão caminhando Que elas estão enxergando Que elas têm uma família Que elas têm um Deus Que recebeu Que salvou Que fez tudo o que fez Por elas Elas com certeza Não estariam reclamando Tanto Budejando Tanto Amém? Querido que Que você venha abrir O seu coração Para esta palavra Porque O contentamento Ele caminha junto Lado a lado Com a gratidão E a gratidão É algo Que traz cura Para o nosso coração É algo Que fortalece A nossa alma Se você está para baixo Eu convido você A abrir o seu coração E a sua mente Para a palavra do Senhor Abrir a sua mente Para aprender A viver contente Com aquilo que você tem Com aquilo que Deus já fez Olha para trás um pouquinho E te lembra De todas as vezes Que o Senhor já ouviu A tua oração E já respondeu De todas as vezes Que o Senhor te curou De todas as vezes Que você Percebeu O livramento Do Senhor Porque muitos A maioria A gente nem percebe Os anjos vão ali Nos guardando Vão nos livrando E muitas vezes A gente não percebe Mas as vezes A gente percebe sim As vezes a pessoa Até enfrenta Um assalto Mas Se você pensar bem Poderia ter Ter sido pior É ou não é? As vezes A pessoa está Do teu lado Foi assaltado E você não Porque o Senhor Te guardou As vezes Você se envolve Num acidente Pode até Ter te machucado Mas o Senhor Preservou a tua vida Tua missão Não acabou O propósito De Deus Na sua vida Está de pé Não acabou Você está vivo Se você Respira Respira fundo Se você está Respirando Querido Dê glória a Deus Aprenda a viver contente Porque existem Muitas pessoas Nesse momento Estão no leito De um hospital Muitas vezes Em coma Sem poder Interagir com a família Respirando Por aparelhos É ou não é? E se você Está aí Assistindo Se você Tem a capacidade De ouvir Gente Como é bom Poder ouvir Como é bom Poder ouvir Como é bom Poder enxergar Como é bom Poder enxergar Ver a natureza Ver o pôr do sol Como é bom Ver o rosto Dos nossos filhos Você tem filhos Você tem família Você tem seu esposo Sua esposa Você já viu ele Já viu ela Que coisa maravilhosa Gente Que benção de Deus Ter essas pessoas Tão preciosas Perto de nós Você tem a sua mãe Ainda Sua mãezinha Se você tem Muitos não tem mais Muitos não tem Se você tem Aproveite Beija a sua mãe Abraça a sua mãe Agradeça a Deus Por ter a sua mãe Por mais que as vezes Elas brigam com a gente A gente Quando é mãe A gente faz o mesmo Para os nossos filhos Mas é benção É benção Se você tem seu pai Se você tem seu avô Agradeça a Deus Pelo seu pastor E quando você Passa a fazer isso Se você puder Pegue uma caneta E um papel E você vai escrever Escrever Motivos para você Ser contente Motivos para você Agradecer Porque quem é contente É grato Não tem É impossível Você viver a lei do contentamento Se você não for grato E a gratidão Ela é um santo remédio Ela é algo poderoso Nas nossas vidas Ela é algo Como eu já falei Para você Ela é um remédio Para o nosso coração Ela é um energético Para o nosso corpo Para a nossa alma Ela é assim Uma injeção De ânimo E de alegria Porque quando somos gratos Nós conseguimos Perceber Aquilo que Deus já fez Por nós E isso agrada O coração de Deus E isso agrada E isso alegra O nosso coração Também Portanto Eu quero te convidar Se você puder Se não puder agora Mas faça hoje ainda Faça uma lista Eu poderia dizer Para você colocar Duzentas coisas Mas eu vou dizer Para você colocar Trinta 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 coisas ali Que você pode agradecer a Deus Coisas em você Coisas ao seu redor Se você trabalha Por exemplo Você está trabalhando Você tem algo Que te traz renda Seja de carteira assinada Ou não Seja grato Seja grata Tem pessoas que oram Quando Deus abre uma porta Aí a pessoa chega no trabalho Aí começa a ver As dificuldades do lugar Dificuldades tem em todo lugar Gente Só não vai ter dificuldade Lá no céu Você já quer ir para o céu? Já quer ir? Ou não? Quer ficar mais um pouco aqui Enquanto Jesus não vem Arrebatar a igreja? Então aproveita Aproveita as oportunidades Sabe? Seja grato ao Senhor Seja grato ao Senhor Se Deus abrir uma porta Para você Muitas pessoas vão ligar Para o programa hoje Pedindo oração Por uma porta de emprego E se você já está trabalhando Ah pastora Mas eu estou trabalhando informalmente Não importa Você está trabalhando Pastor eu estou trabalhando Em casa de família Glória a Deus Que está trabalhando Em casa de família Isso é digno O trabalho é digno Faça o seu melhor No lugar onde você Está trabalhando Na porta onde Deus te abriu Ah pastora Mas eu quero trabalhar No escritório Quer trabalhar? Então seja fiel ao Senhor Nessa porta que Deus te abriu A Bíblia diz assim A Bíblia ela é feita de princípios Quando nós somos fiéis no pouco O Senhor nos coloca no muito Mas se você não for fiel no pouco Naquilo que você já tem Como é que Deus vai te Não pastor Mas no muito é você Não vai Deus conhece Deus conhece a mim e a você Ele nos treina Ele vai assim Passo a passo conosco Nos ensinando Nos fortalecendo Nos disciplinando Nos admoestando Sabe por quê? Porque Ele nos ama Quando Deus puxa a nossa orelha Quando Deus nos Nos corrige É porque Ele nos ama A palavra diz que Deus Ele corrige o filho A quem Ele ama Quando uma pessoa está Sem a correção de Deus Aí é algo preocupante Porque isso significa Que não há uma paternidade Ok? Então assim Se o Senhor está te cobrando algo Se alegre com essa cobrança E seja obediente Se alegre porque você Isso é um sinal de que você é filho Porque Deus corrige É o filho que ama Nós não corrigimos os nossos filhos Eu não corrijo o filho da vizinha Não tem como Eu corrijo os meus Então quando o Senhor Quando o Senhor nos corrige Quando o Senhor chama a nossa atenção É porque Ele está dizendo Olha, eu sou o teu pai E eu amo você E eu quero o melhor Para você O Senhor nos corrige Para que nós Possamos estar alinhados Ao desejo dEle E o desejo dEle Lá eu lembrei de um texto agora De Jeremias Jeremias 29,11 Que diz assim Eu é que sei Os pensamentos que tem Ao vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que esperais Para vos dar o fim Que você deseja Aquilo que você espera Aquilo que você almeja É isso que o Senhor Quer dar para você É dessa forma Que Deus quer agir com você Amém, querida A gente precisa ir Para o intervalo rapidinho Aproveita Convida outras pessoas Para assistirem ao programa Tá bom E continua ligado Que a gente volta já já E eu tenho certeza Que Deus tem muito mais Para o seu coração E para o meu Muito bem Nós estamos de volta Eu quero agradecer Você que já está deixando aqui A sua participação O seu pedido de oração No próximo bloco Nós vamos estar orando Ok Joely Brito Um beijo para você Obrigada por ter marcado A sua amiga Tá bom Ruth Se você estiver acompanhando Também Deus te abençoe Pedro Paulo Maiene Matos Lidiane Silva Tá bom E muitas pessoas Curtindo aqui Muito obrigada Pela companhia de vocês O tema de hoje Um tema maravilhoso Que vai mudar As nossas vidas Quando nós aprendermos Esta lição Tão poderosa Gente É simples É simples Nós obedecermos Ao Senhor Sabe Aprendendo a viver Ser contente Se você está pensando Agora pastora Mas isso é muito difícil Para com isso Deixa eu falar aqui com você Falar sério com você Para com isso Em vez de ficar dizendo Ah é muito difícil Para com isso Fala assim Olha É possível Deus Não pediu nada Para a gente Que fosse impossível Nada Tudo que está Na palavra de Deus É porque é possível De nós cumprirmos É porque é possível De nós obedecermos Então Troca essa frase Troca essa frase Ah é muito difícil Ah eu não consigo Troca isso Troca Sabe por quê? Porque as palavras Têm poder Se você passa Sua vida inteira Dizendo que não consegue Que não dá Como é que está a tua vida? Está bem? Está boa? Eu acredito que não Porque as nossas palavras Elas são como sementes Se eu lanço Se eu semei Um dia eu vou colher Né? A Bíblia fala lá que De Deus ninguém zomba Porque aquilo que o homem semear Isso também se fará E isso Está relacionado também Às nossas palavras Nós semeamos palavras Nós semeamos palavras Nós semeamos atitudes Nós semeamos Financeiramente também Né? Mas eu estou me referindo aqui À questão das palavras Troca essa semente Se você trocar a semente Vai mudar a sua colheita Você está satisfeito Com o que você está colhendo? Se você está Continue Mas se você não está satisfeito Se as coisas não estão dando certo Para você Se você está infeliz Com o teu resultado Muda a tua semente Muda as tuas palavras O problema é que tem gente Que está esperando mudar o resultado Para mudar a semente Não vai mudar nunca Nunca Porque a gente não pode Colocar A A carroça na frente do boi É o boi que vai na frente da carroça Para levar a carroça para frente Ok? Então O teu resultado não vai mudar Se você não mudar primeiro É por isso que existe Esse manual aqui Por que que tem bênçãos Que Deus prometeu para você E ainda não chegou Ah, Deus prometeu Prometeu Aí eu fico aqui de braço cruzado Só reclamando Não Só murmurando Não, gente Deus quer primeiro mudar a nossa vida E nos preparar Para que ele possa cumprir O que ele prometeu para você Faz a tua parte, querido Faz a tua parte E hoje nós estamos estudando E compartilhando Algo poderoso Para as nossas vidas Aprendendo A viver Contente E se você Está assistindo o programa agora Ligou agora Eu falei isso no bloco anterior E eu quero repetir Para que fique Grudado na tua mente A lei do contentamento Aprender a viver contente Não significa A viver uma vida De conformismo De acomodação De passividade Ah, está tudo bem Está tudo maravilhoso E a pessoa não busca melhoria Não é isso Que a palavra do Senhor Está nos ensinando Ok? O Senhor está nos dizendo Que nós temos que aprender A ser contentes Com aquilo que ele já fez Com aquilo que nós já temos Com aquilo que ele já nos deu Para para pensar Querido e querida O que você tem É muito mais Do que muitas pessoas têm É ou não é? Talvez você esteja reclamando Do seu carro Que vive estando prego Que está com problema Ali, acolá E tal e tal Tem um monte de gente Que anda de ônibus Num aperto no sufoco Não, pastora Mas eu ando é de ônibus E tem muita gente Que anda a pé Porque não tem o dinheiro Para pagar a passagem E aí? Não, pastora Mas o meu caso É que eu ando a pé Glória a Deus, irmão Que você anda Tem gente que não pode andar Tem sempre alguém Numa situação mais difícil Que a nossa Então te alegra, querido Te alegra Te alegra Com o que você já tem E mais uma vez Eu friso Essa alegria Esse contentamento Ele caminha junto Lado a lado Com a gratidão Peça pra Deus Senhor, me ensina a ser grato Talvez você já tenha Feito essa oração Deus está te ensinando Agora você precisa Botar em prática isso Faz lá a lista Pelo menos 30 30 itens Que você pode Agradecer ao Senhor Que você pode ser grato Olha ao teu redor Querido, olha ao teu redor Olha ao teu redor Olha pra você Do alto da tua cabeça Tem cabelo na tua cabeça? Já é um ponto positivo Glória a Deus Da cabeça aos pés Amém? Aprendendo a viver contente E esse é um texto maravilhoso Que eles dão vontade de falar o dia todinho nele Porque é algo que vai alimentando a nossa alma Eu não sei como é que você está Eu já estava alegre Eu estou mais alegre ainda Porque quando eu falo Eu lembro De tantas coisas que o Senhor já fez Ah, pastor Mas a sua situação é diferente Não tem muita coisa ainda Que Deus ainda vai fazer Mas eu já estou me alegrando Pelo que Ele já fez Jesus morreu na cruz por mim Jesus perdoou os meus pecados Jesus escreveu o meu nome no livro da vida Eu preciso ser grata por isso Amém? Eu e você Porque esse sacrifício foi por você também Esse sacrifício na cruz E através da cruz O Senhor deixou disponível Todo o pacote pra gente Sabe? Jesus não morreu na cruz somente pra nos salvar Foi pra nos salvar E pra nos dar uma vida plena Pra nos dar uma vida extraordinária Pra nos dar uma vida acima da média Não se contente com mediocridade Mas pastor, ela não está falando de contentamento Eu estou E mais uma vez eu vou frisar Esse contentamento é uma alegria É uma gratidão Que em nenhum momento Esbarra na questão do comodismo Da passividade Entendeu? Deus quer que nós sejamos contentes Mas não quer que nós sejamos acomodados Glória a Deus pela casa que você já tem Mas se esforce, trabalhe Batalhe Pra que você tenha algo melhor Glória a Deus pela roupa que você tem Pela comida que você tem Mas a Bíblia fala que aqueles que obedecem ao Senhor Aqueles que ouvem a voz do Senhor E ouvir não é ouvir de escutar É ouvir de obedecer Com aquela intenção Com aquela disposição De ouvir a palavra e obedecer E colocar em prática Aqueles que fazem assim Diz a palavra do Senhor Comerão o melhor dessa terra Talvez agora hoje Pro seu almoço Pro seu jantar Não tenha ainda o melhor dessa terra Mas vai vir Vai vir A palavra de Deus é fiel Deus não é homem para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa As promessas do Senhor As promessas do Senhor se cumprirão O Senhor diz aqui Tanto ser humilhado Deixa eu verificar aqui Da minha vida Tanto ser estar humilhado Como também ser honrado Talvez aqui você esteja nessa situação do humilhado E aí estava para baixo Estava triste Estava reclamando com Deus Porque o Senhor permitiu Permitiu Querido A Bíblia diz bem assim Os humilhados serão Exaltados Se o Senhor permitiu Que você fosse humilhado Né? Deus vai te exaltar Não é para você ficar com raiva das pessoas Ficar com aquele sentimento de vingança Ficar nutrindo ódio Não, tira isso do teu coração Em nome de Jesus Os humilhados serão exaltados E aqui Não é os corrigidos Não são os corrigidos Viu gente? Porque tem gente que é humilhado Mas fez por onde ser humilhado Se você fez por onde ser humilhado E você foi humilhado Então tenha isso Como uma correção do Senhor E se conserte Agora se você foi humilhado injustamente Creia Que tem uma promessa que te alcança Porque a Bíblia diz A minha Bíblia A sua Bíblia diz Que os humilhados serão exaltados Então O nome do Senhor Vai ser glorificado Através da tua vida A Bíblia diz querido Que não há nada encoberto Que não seja revelado Entendeu? A situação vai vir à tona Então alegra o teu coração Para de ficar remoendo essa situação Entrega pro Senhor Jesus Cristo foi humilhado injustamente Ele sendo Deus Sendo o perfeito Sendo o Deus que se entregou por nós Ele foi Porque eu e você Porque eu e você não podemos ser A pastora já foi humilhada Já há Muitas vezes E aí Aí a gente olha pra palavra A gente pede a graça de Deus Pede a cura do Senhor Pro nosso coração E segue em frente Porque quando o homem nos humilha Isso não anula Os planos de Deus Na nossa vida O que Deus tem pra mim Vai chegar A plenitude de Deus Vai chegar Independente se o homem Queira ou não O que Deus tem pra você Querido Vai chegar Deus não se atrasa Deus vem no tempo certo Agora se você Com a prova dessa Você já está querendo Abandonar o barco Como é que você vai Suportar uma carga maior Se Deus tem promessa De te levantar O problema é que as pessoas Só vê o lado bom Por exemplo Às vezes querem ser pastor Às vezes a pessoa é um obreiro É um líder E ela sonha ser pastor A carga do pastor É muito maior Talvez você seja um pastor auxiliar Aí sonhe ser um pastor presidente A carga de um pastor presidente É muito maior Gente Se você não consegue ser um crente Que leva a sua cruz ali Tá fiel a Jesus Como é que você vai Galgar Passos maiores Amém ou não amém Tem um pastor muito querido Nosso pastor Gris Ele fala assim De vez em quando eu lembro dele Um abraço pastor querido Para o senhor Para a sua esposa Para essa área maravilhosa Da Iedan Tá bom Então O pastor do Paulo Está nos ensinando aqui Tanto ser estar humilhado Como ser ser honrado A gente não pode querer O tempo todo Só ser e ser isso Quando o negócio está para baixo A pessoa não sabe mais Sabia que tem gente Quando tem dinheiro no bolso Quando está tudo bem Aí a pessoa está fazendo a obra Ela está ali De venta em popa E aí quando vem o dia mal Quando vem o dia da luta Da prova A pessoa quer abandonar a Deus Não, não é assim Não é assim Nós temos que estar firmes Com o senhor Independente da situação Independente da circunstância E crendo Que o senhor Vai intervir Tá doente? Glória a Deus O senhor tem promessa de cura A porta fechou? A Bíblia diz Que aquele que bate O senhor Vai abrir a porta Então te alegra Você só não pode ficar Aí cabisbaixo Você precisa se levantar Você precisa se movimentar Movimentar a sua fé Você precisa fazer alguma coisa Tem pessoas que ficam só Ah, estou só orando Esperando no senhor Não, não é só isso não Nós temos que começar E dar o primeiro passo Tem muitas coisas Que Deus não vai fazer Deus ele entra Quando nós não podemos agir Sabe aquela situação Eu já tentei isso Já fiz isso Já fiz aquilo E tal e tal E eu não consegui Aí o senhor vem E faz o milagre Mas aquilo que está Ao meu alcance fazer Ao teu alcance fazer Faça Faça Viver contente Está ao nosso alcance Decidir viver contente Decidir ser grato Decidir Fazer como o salmista Bendize a minha alma ao senhor E não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios O salmista Não estava pregando Para os outros não Ele estava falando Para ele mesmo Bendize a minha Ou minha alma Ao senhor Seja grata Minha alma Agradeça Louve ao senhor E não te esqueça De nenhum só Dos seus benefícios Amém Vamos aprender Com a palavra de Deus Vamos colocar isso No nosso dia a dia Porque queridos Eu tenho aprendido Uma coisa Que não adianta Eu ler essa bíblia E eu saber Ela de cor e salteava Não adianta Eu pregar Essa bíblia Se eu não viver Essa palavra Essa palavra Ela só tem efeito E poder Quando nós Colocamos ela Dentro do nosso coração Da nossa mente E nós Praticamos E nós vivemos O senhor Quer te levantar Desse lugar Onde você está O senhor Quer fazer uma mudança Radical na tua vida Não é para o fim do ano Nem para o ano que vem É para agora O senhor Quer mudar A tua situação Nesse momento Porque a palavra Do senhor Tem poder A bíblia diz assim Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Quer sair desse cativeiro Querido Agora No nome de Jesus Saia do cativeiro Saia do cativeiro Porque Jesus morreu na cruz Para pagar Por isso Para pagar o preço Você só precisa tomar posse E decidir Crer E viver A palavra de Deus Sai dessa tristeza Sai desse marasmo Aprendendo A viver contente Em toda e qualquer Situação Sabendo que isso Vai te gerar Mais força Mais ânimo Para ainda mais Você lutar pelos seus sonhos Você lutar pelos seus objetivos Você lutar pelas suas bênçãos Sabe As vezes o senhor Fala conosco E libera uma vitória Olha Estou te entregando isso Nós temos que fazer A nossa parte também E a nossa parte É obedecer E viver da forma Como Deus quer Viver da forma Como a palavra Do senhor Nos ensina Guarda essa palavra No teu coração Olha Diz aqui A gente já está finalizando Esse bloco De tudo E em todas as circunstâncias Já tenho Experiência Diz aqui o apóstolo Paulo Tanto de fartura Como de fome Assim de abundância Como de escassez Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Você pode todas as coisas Se você está no deserto Se lembre que todo deserto Ele tem um começo Um meio Mas ele tem um final também E existe uma terra prometida Para você herdar Para você usufruir Mas para isso Você precisa viver a palavra O senhor tirou o povo Lá da escravidão do Egito E eles não aprenderam A viver contente Com a liberdade Com a provisão Com os milagres Que Deus fazia Naquele lugar E ficaram ali Dando volta Dando volta Até que eles morreram E poucos dali Assumiram E tomaram posse Da vitória Então Que você seja Um desses Um desses Que vai tomar posse Da sua vitória Sim E vai viver contente Você já deu um sorriso Queria poder estar vendo Para você Pelos olhos da fé Eu fico imaginando Dê um sorriso Querido Dê um sorriso A Bíblia diz Que o sorriso Ele aformoseia o rosto A alegria É medicina É remédio Que o Senhor Te abençoe Poderosamente Que essa palavra Entre na sua mente No seu coração Tá bom Eu preciso ir para o intervalo Agora rapidinho No próximo bloco A gente vai estar lendo As participações E vamos estar orando juntos Amém Intervalo Eu volto já Muito bem Estamos de volta Com o seu programa Estava acompanhando Aqui a transmissão Ao vivo Pela internet Seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe Grandemente Nós vamos aqui Para as participações A Joely Bom dia A palavra de Deus Para o meu aprendizado Obrigada a Deus Esse programa A benção de Deus Para a minha vida Para a minha vida também Viu Joely Deus te abençoe Pedro Paulo Bom dia pastora Quero uma oração Ação na justiça Do trabalho Na 15ª vara Falta o juiz Dar a sentença Em meu favor Você está assistindo O programa Amém querido Vamos acreditar Viu Que Deus pode Tocar no coração Desse juiz Para apressar Esse resultado A Mayene Está falando Que linda Obrigada Mayene Deus te abençoe E ela pede oração Também pela vida sentimental Vamos estar orando Tá bom querida Lidiane Ama a palavra de Deus Que bom querida Obrigada pelo seu carinho Por favor Ore pela minha família Estamos passando Por um processo Que só o Senhor Pode nos ajudar Graças a Deus Ele tem cuidado De nós Nesse vale Querida Creia E se alegre no Senhor Porque ele tem vitória Para vocês Amém E depois Da tormenta Depois da turbulência Vai vir a calmaria E vocês vão sair Daí vitoriosos Fortalecidos Como casal Como família Tendo experiências Sabe De vocês mesmos Experiências próprias Com o Senhor Tá bom A Isane Moreno Beijo Isane Bom dia amada Ontem na igreja Vi A pastora Raquel De longe Não vi você Ore pela salvação E libertação Do meu marido Está em coma Induzido E entubado E respira Através de aparelho Mas graças a Deus O Senhor Ele está me sustentando Amém Isane Deus pode todas as coisas Querida Ele não mudou Ele é o mesmo Ontem e hoje Será para sempre Amém Isane José Carlos Fala que tá assistindo O programa Que bom A Ui William Neide Feitosa Tá aqui dando Bom dia Pedindo Agradecendo Pelo programa De hoje Pede oração Por ela E por toda a família Amém querida Fernando Vieira Também Bom dia Deus fala Eu me analiso Estou alegre Com o que tenho Paz de Deus Estou ligada Na TV Boas Naus Amém Fernando Que bom que você Já tem aí Esse contentamento Então contagia Outras pessoas Querida E continua aí Crescendo Porque essa é a vontade De Deus Tá bom Vamos aqui A Maria da Conceição Pede oração Pela saúde Fala aqui sobre vício De cigarro Deus é poderoso Para te libertar Querido Em nome de Jesus A Mirlene De Manaus Por porta de emprego Em contabilidade Diz aqui Que é formada Amém Mirlene A Luzilene Coloque em prática De Manaus Pede oração Pede oração Pede oração Pede oração Pelo tio João Familiar Familiar A respeito De vícios Deus pode todas as coisas Andréia de Manaus Pede oração Por libertação espiritual Por seu filho Carlos Henrique Sandro da Silva Pede oração Pela saúde Pela família Aqui no Mariano Da Grande Vitória Pede oração Por saúde E Orleans Aqui de Manaus Pede por porta de emprego E saúde Para a mãe Antonieta Amém Vamos orar nesse momento Nós temos dois minutinhos Vamos estar aqui Intercedendo pelo seu pedido De oração Ore com fé Ore com gratidão Não ore com amargura No seu coração Não querido Deus pode todas as coisas O Senhor Ele age assim Assim rápido Ele faz as coisas acontecerem Mas nós precisamos Provocar O milagre do Senhor E nós provocamos isso Quando nós somos gratos Quando nós confiamos no Senhor E quando nós colocamos A nossa fé em ação Amém Vamos orar Pai Eu te apresento agora Senhor Cada um desses pedidos De oração Pai As pessoas que ligaram Para casa As pessoas que entraram Pelo Facebook Senhor Fizeram seu pedido De oração Eu te apresento também Aquelas que não Conseguiram ligar Não conseguiram Entrar em contato Senhor Mas estão neste momento Unidas conosco Pai Em oração Deus no nome de Jesus Abre portas de empresa Senhor Cura Liberta dos vícios Transforma Pai Entra nos lares Senhor Abençoa as famílias Entra agora Senhor Nos hospitais Pai amado Em nome de Jesus E restaura Levanta as pessoas Senhor E mais do que isso Eu te peço Que a tua palavra Nos transforme Que a tua palavra Nos molde Pai E nos ajude Deus a viver O contentamento A viver a gratidão A decidir fazer isso A aprender A viver dessa forma Pai Nos ajude A nos amoldarmos A tua palavra Senhor E a recebermos As tuas bênçãos No poderoso nome de Jesus Pedimos e te agradecemos Amém Amém Obrigada pela sua companhia Que o Senhor te abençoe Grandemente Viva esse dia Na paz do Senhor E com alegria No seu coração Até a próxima Se Deus quiser